Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E eu estou em Arraial da Ajuda, menina, região de Porto Seguro, um distrito de Porto Seguro. Ai, vim passar uns dias, gente, no sul da Bahia. Agora, dia 2 de dezembro, menina, tá uma chuva. Não sabia que era a época de chuva. A gente chegou antes de ontem, choveu o dia inteiro ontem, mas chuva é muita chuva, muita água caiu do céu, muito. Mas assim, eu tive fete que o sol ia abrir, o sol abriu, gente, hoje ainda tá aquele sol meio nublado, o que é ótimo também, que a gente não torre no sol. Nossa, gente, que paz. E agora a gente tá indo conhecer a praia. A gente vai primeiro conhecer a praia aqui perto de onde a gente tá hospedada, que a gente tá na Rua da Balsa. E depois a gente vai pra praia de Mucungê, que é a praia mais movimentada aqui de Arraial da Ajuda, que hoje tem jogo do Brasil, às 4, já, já. Uma Alexa. Ai, gente, olha isso. A gente comprou esse frisbee pra fazer de boia pra Gigi. Que também veio conhecer a Bahia. Venham, venham, que sai o sol. A prainha delas. Gente, andou dois quarteirões, começou a chover e não é pouco não, viu? É, a Gigi já tá aqui, ó. Estação de sacola. Graças a Deus parou de chover. A gente veio pela estrada da Balsa, daí chega nesse pico aqui, rola uma escada belíssima. Juliana belíssima. A gente sobe a escada pra chegar na Praça da Igreja, que é um lugar bem turístico, bem bonito. Eu e a câmera tovamos com pouca bateria. A escadinha é braba, viu? Mas vale a pena. Olha a imagem. Agora a gente tá aqui na pracinha da igreja, na Praça da Igreja. Uma igreja de 1551, gente. Sério, é uma igreja muito antiga e muito lindinha também. E essa praça é uma delícia. Tem várias lojinhas. Ontem a gente já fez comprinhas aqui. Tem restaurante. Tem de um tudo aqui. E é muito, muito bonitinho. Nossa, eu acho que agora todo mundo sai da tumba. Gente, a Juliana tá querendo comprar uma arredinha dessa pra Gigi. O que vocês acham? Eu acho que esse cara dela não é uma cachorra de lelê? Ela é, é uma cachorra bem de lelê. Ó, a gente foi nessa loja que a gente comprou a boia da Gigi. Esse daqui a Gisele vai poder ficar aqui em cima, com a gente no mar, porque às vezes ela cansa de ficar nadando. Imagina, imagina um negócio desse. Gente, tá aqui na Rua do Bucunje, que é a rua que dá pra... Eu não sei, na verdade, se essa rua chama Rua do Bucunje. Eu tinha uma placa ali, tava falando isso. Mas o povo também chama aqui de Broadway. É uma rua bem bonitinha, de paralelepípedo, que tem várias lojinhas, tudo muito bonitinho, gente. Aquele clima praiano, chilele, chique, baiano. Mas, assim, eu achei bem gourmet também, sabe? E a gente tá indo em direção à praia. Ou o acarajá, o melhor que eu comi da minha vida aqui nessa rua. Sim, gente, tem o acarajá ali, fica escondidinho. E vou até mostrar pra vocês. Muito gostoso, sim. Fresquíssimo. Ah, gente, eu tava falando que era Mucunje. É Mucuje. Mas quem segue aqui o canal já tá acostumado que eu pra nome de coisa, é negação. E o verde e amarelo para a Copa do Mundo. Brasil Core. Hoje não tem dieta. E nem nunca. Tamo aqui na praia de Mucunje. Mucuje. Achamos um quiosquinho gostosinho. Tamo aqui curtindo uma praia, gente. Uma praia vaibinhas. Tá nublado? Tá nublado. Mas tá gostoso demais. Tá normassinho, assim. Delícia. Como é boa a prainha, né? Pelo amor de Deus. Luísa e sua base clássica caipirinha de limão. Tem coisa mais brasileira que isso. PF, caipirinha e futebol. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai bater a falta e eu estou otimista. e eu estou otimista. O resto. Nossa, Samano! Que foi isso, velho? Ai! Que foi isso, velho? Nossa, Samano! Vai, Samano! Vai, Samano! Vai, Samano! Ó, lá vai a Juliana tentar pegar o abacatão. Puta! Eu não apertei! Ah, não! Já foi. Eu não apertei. Nossa, velho. Poxa. Não foi dessa vez. Só não foi pior que o jogo do Brasil. É. Falar pra você, viu? Passei um nervoso que o meu subancelho até caiu a metade. A Juliana estava pistola no jogo. Mas é isso, gente. O Brasil perdeu. Estão voltando pra Urban B agora pra tomar um banhezinho. Que hoje à noite a gente deve dar uma anoitada também. A gente comeu o melhor acarajé da nossa vida e a gente só não encontra. A gente passou algumas vezes e a gente... Loucura. Talvez tenha sido um delírio. E só não existe mais. Não tá mais. A gente não acha, sério. Impressionante. Ele era meio escondido mesmo, mas tipo... Porque tem várias galeriazinhas aqui. Cantinho do acarajé. Ah, não, não era esse. Era escondidinho. Era um outro. Será que ele só aparece quando a gente menciona ele? Tipo, tem aquela sala do Harry Potter lá que só aparece quando você precisa? É mesmo, gente. Que loucura. Olha lá, mostra então. A gente passou e não achou. É o cantinho do acarajé. É o melhor acarajé que a gente comeu. Oi, querida. Bom dia, querida. Menina, eis que acordou sol. Finalmente o sol saiu. Ai, que delícia. E aqui em Arraial da Ajuda tem o Eco Parque, que é um parque aquático. Muito legal. Eu já vim pra Porto Seguro na minha infância. Era criancinha. Eu vim com meus pais e a gente foi nesse parque. E até hoje ele ficou na minha memória, assim, sabe? Uma coisa que eu lembro que foi muito legal, muito gostosa. E a gente falou, ah, aproveitar o dia de sol. Vamos? Porque lá tem o parque aquático, tem praia na frente. E a gente vai. A gente já resolveu. Ui, a gente pode. A gente tá podendo. Então vamos. Poxa vida, vocês vão me deixar aqui. Que merda. Juliana tá felizinha que tem acarajé. Eu achei que ia ter só espetinho. Tem acarajé, tem tapioca, tem sorvete, tudo quanto é jeito. É paraíso. Olha que isso que é isso. Olha o marzão. Que tá lindo. Nossa, que... Gente, a praia tá curtinha. Porque tá em... Acho que tá em época de chuva, tá em alta, tá... A mara tá alta. A zona linda. E aí, aqui, o parque de diversão. O parque aquático. Ó, gente, a piscina de onda. Eu lembro perfeitamente dela quando eu era criança. Ai, que doideira. Juliana já começou a iniciar os trabalhos. Uma meta de todo dia comer um acarajé. E eu não comi nenhum ruim aqui. Impossível. Tá gostoso? Porque esse daqui tá gostoso. Esse aqui a Luísa não vai poder porque tem muito camarão. Tem em tudo. Ai, não posso, gente. Sou alérgica a camarão. Carouruzinho. Eu nem sou tão fã assim, mas... Ai, que delícia. Queria. A Baiana ainda me entregou falando o axé. Ai, que delícia. O Beach Park custa 120 reais por pessoa, por adulto, pra criança mais barata, pra idoso também. E na entrada do parque tinha uma moça vendendo essas capinhas de celular, assim, em prova d'água. E aí a gente vai deixar as coisas num... num guarda-volumes, que é 10 reais, pra gente poder ficar só com o celular, porque, tipo, pra gente poder aproveitar os brinquedos todos. Então a partir de agora eu vou gravar pelo celular, tá, minha senhora? Gente, tá no Rio Bravo! É, não, não é Rio Bravo, não. É Rio Lento. E eu tô falando Beach Park, mas é Eco Park. Ah! Olha, eu acho que eu não vou ter condição de ir pro celular, não. Meu Deus! Chegamos no nosso AirBnB, a gente está moídas, gente. Que dia gostoso! Falei pra vocês que ia falar se vale a pena? Vale a pena! Pode ir, assim, se você tiver 120, vai tranquila, vai tranquila que você vai se divertir, vai ser um dia gostoso. E assim, 120 é o valor de um passeio, né, se for fazer nesses rolê turísticos. Nossa, que gostoso! Qual que foi seu preferido? Nossa, a tirolesa. A tirolesa. Nossa, a tirolesa me deu uma sensação de liberdade. Sei lá, desbloqueou umas paradas. Se bem que aquele que a gente pegou aquelas meninas lá, com aquela boia. Ah, é, foi gostoso também. Uma boia grandona, tipo um tobogã que você desce com uma boia que cabe quatro pessoas. E assim, uma sensação de morte. Não! Eu achei que ia virar. Eu estava de costas, eu achei que o negócio ia virar, a gente ia assim, sei lá. Ai, eu gostei muito. Mas eu gostei. Nossa, mas teve um lá que você desce num tapete, assim, só que ele tem um negócio que é meio que virado pra cá. Nossa, deu um... Ai, me aguela aqui, menina, que eu saí, tipo... Sabe quando você assiste uma série e me aproprio da personalidade dos personagens? E aí eu tô me apropriando da personalidade dos baianos. Eu tô baiana. É isso, tô com essa questão agora aí. Gente, personalidade. Não sei como que eu vou voltar pra São Paulo depois de ter bebido essa água da Bahia. Você acha que você tá mais calma? Sente mais calma na Bahia? Sente mais calma, mais hidratada, mais interessada. Essa sensação. Gente, Bahia é, assim, puro creme. Se tiverem oportunidade. É o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar que eu já tive. Melhor comida que eu já comi. É, agora a gente vai pro centro aqui de Arraial. E eu quero comer aquele acarajé de novo que a gente comeu no primeiro dia que eu acabei não filmando. Que tava, assim, divino. Só pra eu garantir que eu vou comer ele de novo. E vou levar vocês. Eu não ia levar, vou levar. Vamos passear, gente! Veio aí o melhor acarajé que eu já comi na vida. Sabor da Bahia. Mais vatapá e mais caruru. Ó, a cor que eu comecei. Nossa! Gente, a Juliana acabou de pedir um hambúrguer maravilhoso no ponto de encontro. Logo atrás. Presquício. Já comeu tudo. Como é que tava? Também. Eu também comi. Pãozinho fresquinho. Tudo artesanal. Precinho, 30 reais. Veio com um refri. Peguei uma churretz. Essa é a batatinha Kwinkels aqui. E aqui pãozinho. Carne. É de carne mesmo, né? É de hambúrguer. Não 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 é de hambúrguer. Muito gostoso. Muito gostoso. Agora a gente tá aqui no Beco das Cores. Recomendaram pra gente como um lugar que tem uma galera mais alternativa. Ótimo, gente. Uma ruazinha, um bequinho mesmo. Que tem vários barzinhos, vários... Muito bar, restaurante, lojinha. E música ao vivo. É a nossa última noite em Arraial da Giuda. E eu tô aqui na pracinha da igreja. Essa igreja é maravilhosa, antigona. Essa pracinha é muito gostosa, gente. Eu vou ficar com muita saudade dessa cidade. É só isso que eu queria registrar, assim. Essa cidade é muito gostosa. Ela tem uma vibe muito incrível, assim. É turística, mas é um turismo muito gostoso, sabe? As pessoas são muito acolhedoras. Tipo, tudo é muito encampador aqui mesmo. E aí a Ju me deu essas fitinhas pra gente amarrar ali. Atrás da igreja que tem... Ah, que tem várias fitinhas amarradas que as pessoas fazem pedidos e amarram. E vou lá amarrar minhas fitinhas. E aí a Ju... Legenda Adriana Zanotto